Dali, 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 Mengo Pra cima deles, Flamengo Em dezembro de 81 Botou os ingleses na roda 3x0 no Liverpool Ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual Só Flamengo é campeão mundial E agora seu povo perde o mundo de novo Dali, 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 Mengo Pra cima deles, Flamengo Dali, 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 Mengo Pra cima deles, Flamengo Dali, 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 Mengo Pra cima deles, Flamengo Pra cima deles, Flamengo Dali, 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 Amor